Hoje fizemos o melhor tipo de vídeo que eu tenho no canal Gringa comendo Como que chama? As coquiles As coquiles Muito obrigada, hoje eu sou a mulher mais rica da cidade Coquiles Parece um quarto de porco Coquiles dela é muito bom Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Rosinha que estuda português E agora eu sei Vocês não podem escolher qual coisa é melhor e mais linda em todo esse quarto É natureza brasileira Ou esse prato, na verdade, que está olhando pra vocês direito sim Quando eu falei olhando, eu tô olhando literalmente Então o que está acontecendo? Hoje eu vou fazer vídeo que eu não vou poder mostrar pra minha família na Rússia de jeito nenhum Porque eles vão começar a pensar que eu me casei como um funcionário da empresa petróleo Existe empresa petróleo? E agora eu estou comendo comida mais rica do mundo Eu ainda não posso parar de olhar aqui Eu já esqueci o nome Clitik Clitik? Coquil... 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 Coquilhas... Coquil... 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 Eu vou parar de filmar que está tudo errado! A maioria das comidas aqui no Brasil considerada é muita, muita comida de rico na Rússia Peixes, camarão, manga, limão Essas são todas as cortes de carne brasileira Só a ideia de ver o oceano Atlântico já é uma imagem para a pessoa que de verdade tem acesso para a abundância financeira Vamos dizer assim E a sensação que no Brasil eu tenho acesso para o camarão e para limão por preço acessível ela é bizarra E ela quebra a cabeça de qualquer estrangeiro E vou falar a verdade Não quero conversar mais Quero comer Bora, até que enfim... Agora eu estou no literal de Santa Catarina E é claro que aqui esses frutos do mar é mais barato do que em algumas cidades grandes Por exemplo em São Paulo E claro que aqui é uma perfeita possibilidade para gravar o vídeo Provando sequência de camarão com frutas do mar brasileiras Água E que lugar lindo Mistura de rio, lagoa e oceano Pesado Então aqui a gente tem hoje A gente tem várias opções de camarão Ui, estou pesado Olha, pesado Camarão Camarão Bolinhos de peixe Alguma coisa que se chama lula E aqui tem outros mariscos com vinagre Vinagre dos moriscos Tem cara feia, na verdade Mas talvez gostoso E só usava por isso Eu sou rica Eu sou rica Não acredito no que falo Só faltou o garçom me explicar o que comer Primeiro, como que misturar E o que fazer Vamos começar com alguma coisa que eu ao menos já conheço Eu já provei na minha vida camarão Não é desse tamanho, óbvio Nossa, eu vou achar na internet e botar pra vocês Na Rússia camarão é mais ou menos assim É tipo, claro que dá pra achar grande Mas pra isso tem que trabalhar no Kremlin Lá eu não trabalhei ainda, então E esse é enorme Isso é muito grande pra mim Aqui temos uma... É tipo vinagreche, mas com maionese Porque tem vegetais Ou se eles botaram maionese pra alguma tchul Que lindo Nossa senhora Estão no paraíso Bora Chega de mentira De negar o meu desejo Eu quero marar no Brasil Eu preciso dos seus camarões todos Entrego a minha boca Pra você entrar rápido Sem fila E muito gostoso Foi esquisito Eu sei lá Hum... Carne Meu Deus do céu Alguma coisa mais está chegando? Essa é a moqueca Ela já sai assim, ó Fiquei vendo Jesus Cristo É muito lindo E esse tipo de moqueca, ela é igual a moqueca capixaba ou moqueca baiana? Essa é uma mistura da capixaba com a baiana Ah, então é o mais justo Mais justo Pra não ter nenhuma briga Sim, pra ficar o sabor completo das duas, né? Sim, sim, sim Muito obrigada Galera do meu coração A gente ainda vai ter moqueca Eu estou comendo camarão sem parar Mas na verdade Tem que preparar outras coisas Porque eu não vou ter espaço A camarão absolutamente Espetacular Como vocês falam Aprendi nova palavra Espetacular Eu gostei bastante Isso é balinhos de peixe Na Rússia tem alguns, tipo, croquetes de peixe Que geralmente Só as pessoas muito saudáveis comem A maioria não gosta E quando eu era criança Eu era tipo Meio que Não quero comer isso Vamos provar como é que é aqui no Brasil Talvez é diferente É diferente É assim Vou falar a verdade Prefiro camarão É melhor do que no jeito que a gente faz na Rússia Aqui eu acho que é mais suculento Talvez, não sei Pode ser a qualidade de peixe Diferente O jeito de preparo Aqui é mais macio Na Rússia É bem sequinho essa comida Não sei Eu tenho uma impressão estranha Quando eu como peixe Eu quero comer o filé mesmo Tipo, ver os pedaços e tudo E esse negócio se chama Lula Talvez seja Lula mesmo Em alguma massa de farinha Eu nunca era muito fada Lula Pra mim era uma coisa muito mastigada Tipo a chiclete Mas aqui eles preparam muito bem Acho que esse lugar é bom Ele tá bem derretendo na boca A carne mais grossa do que camarão Porque camarão é criação do Deus É perfeição da natureza Ele é derretendo o mesmo na boca Lula tem que mastigar um pouco mais Mas tem sabor gostoso Esse é o gostoso O jeito mais comum na Rússia Comer a Lula É tipo seco, seco, seco mesmo Igual os cabelos Fica assim com cerveja Tipo, você vai pro mercado E já lá no departamento de cerveja Sempre do lado vai ter Nossa, a gente chama isso Alguma coisa tipo cabelos do Lula Alguma coisa assim E ela é muito seca Você abre essa colinha e come No meu canal tem vídeo Quando eu fui pra Rússia A última vez eu fiz vídeo Num supermercado E no departamento lá de cerveja Do lado tinha Peixe seco Lula seco E até meias pra homem Porque na Rússia A gente chama isso Combo do gentleman Então, é muito diferente Nesse jeito a gente não come E eu achei muito legal Gente, eu tô viajando Da Maidez Olha o que eu achei aqui No meu prato É polvo É um polvo verdadeiro Passada Agora é um truque mortal Eu não acabei ainda mastigar Mas já quero avisar vocês Que eu tenho que mastigar muita Arroz, por favor Eu preciso de sal Você sabe que isso se chama camaral ao bafo Não é camaral ao vapor É? Não fala assim quando vai pro restaurante no Brasil pra pedir Porque é isso que eu fiz Eu cheguei pedindo camaral ao vapor Olha o tamanho desse cara E ninguém entendeu o que é camaral ao vapor Eu acredito que limpar que tem que é assim, né? Ele tira a cabeça primeiro Não, eu não vou comer com casca Não pensa que eu sou tão burra Com certeza vocês já assistiram, né? Aquele vídeo no meu canal Onde eu pra ver acarajé Acarajé, olha, lembro o nome Primeiro mês da minha vida E descobri que na Bahia Acarajé as pessoas comem camaral com casca mesmo Vocês sabiam disso? Ficou uma loucura Porque quando eu comprei meu primeiro acarajé Eu não sabia disso Comecei a limpar Pensei que eles esqueceram limpar os meus camarões Adicionaram no acarajé não limpados Limpei Voltei, botei todas pra volta dentro pra acarajé Depois entendi que todo esse tempo Os vendedores da barraca do acarajé Me olharam meio que Você é maluco, é? E aí você foi assim Fala nos comentários Dá pra comer camaral com casca mesmo? Eu não sei Eu acho que pode ser Depende do tipo de camaral Tem alguns com casca fininha Gente, eu fico aqui Sabe o dia de fico? Ele é hoje Vixe Maria Tô chorando Eu vou comer mais um Isso é comida de Deus E nesse momento Eu sempre me sinto tão feliz E no mesmo tempo Até fico um pouco triste Porque eu entendo que Eu sou aquela pessoa privilegiada da família Porque meus parentes, meus amigos Lá na rua não comem as comidas assim Se sentir tão livre Pra ir pra um lugar Onde você pode pedir camaral Eu sei que nem na toda cidade do Brasil é assim, né? Mas no literal Geralmente é Cada região tem suas comidas locais Ou que são Dá pra comprar fácil, fácil Nesses momentos Eu gostaria de muito Teleportar toda a minha família aqui E dividir com eles tudo isso Porque quem vai comer tudo isso? O tamanho dos pastores brasileiros É o tamanho da família Jesus Cristo Eu estou a Deus Pode ser? Você já Eu não sei como limpar isso direito Tudo isso é uma sofrência total Por favor Dá a minha comida pra mim É muita sensação estranha Mas eu me sinto muito privilegiada comendo isso Não eu amo comida do dia a dia Não, não De jeito nenhum Eu não sei como comer isso Eu nunca comi da concha Olha isso Não vai cair comida na minha cara Isso é o prato mais lindo De que eu comi já Essa concha Hoje é o meu prato, né? E dentro tem Siri e camaral E eu não acredito Que vou comer isso agora Tô babando É um pouco amargo É gostoso Mas é tipo Tem personalidade bem forte Não sei o que Tem algum molho aqui Ou é por causa do Siri Isso não dá pra comer puro Tem que ter alguma garnição Não sei se é sobre decaração da mesa Ou só pra comer Mas pra mim é comida Isso é outra conversa Muito diferente Esses todos caras são muito macios Eles são tão tipo queridinhos Esse cara tem personalidade É aquele que tem opinião Aquele cara da turma Que sempre tem o seu próprio opinião E quero fazer alguma coisa diferente De todo mundo Cabeça de camaral? Não sei se vocês podem ver E é tipo assim Ah, caiu Ninguém viu Tudo bom Não fala pra ninguém Muito forte a personalidade Sabor de comida do mar Muito forte Como eu estou comendo Oceano próprio É legal Quem nunca comeu Tanto frutos do mar na vida É uma coisa Tchau Tem que ir devagar Com ele Tem que ir devagar Hora de coisas exóticas Vocês sabiam Que existe um vinagre Das mariscos Sabia não? Eu não Bora provar A gente já A gente está aqui Pra estar aberta Com a mente aberta Pra qualquer tipo de comida Inclusive Comida Noelinda A gente Está pronto Pra provar também Isso foi muito legal E muito diferente Eu de novo Senti o sabor Do oceano inteiro Na minha boca Marinado É tipo Como sabor Vinagre De vinagre Não sei se esses mariscos São preparados Ou eles somente Marinados Frescos Mas tem sabor Que eles são marinados Somente E tem mais uma Nossa senhora Essa é muito estranha Isso mais um marisco Mas eu nunca vi um marisco assim É tal laranja Tem alguma textura De fígado Pode ser Um fígado De alguma peixe Gigantesca Do oceano Aqui no Brasil Não sei Vocês não acham Que um pouco Ela é assustadora Ela tem uma aparência Um pouco Não de comida De ser humano Às vezes Essas comidas De rico Eles são Tem aparência Diferente Mas eu vou provar Essa é minha faca Não sei se é faca Muito estranha É possibilidade única Eu amo provar Essas todas as coisas Brasileiras Diferentes Eu preciso Pegar o momento certo E gravar ele O manager Do restaurante Botando a cabeça Dele assim Pra ver O que eu tô falando Aqui Com os comentários Sobre a comida Do restaurante Eu acho que Um feedback E tal Honesto Ele não esperava Hoje Não, mas eu quero Ser honesta Com os seguidores Estou O que provando O que gostei mais O que eu achei estranho Esse seguidor Eu gostei demais Esse cara Tem uma textura De Não sei o que é dentro Você não entende O que você come Igual E é tranquilo Pra comer Parece comida geral Hora de muqueca Arroz Saltinho Pirão Brasileiro É uma coisa Que eu nem sabia Que existe Mas olha Aprendi Vamos provar também Como que é O que é O que é Farofa Laranja Não sei por que Ela é tal Laranja Na verdade Pode ser Alguma farofa De frutas do mar Alguma farofa Diferente Botar no arroz Botar no pirão Não sei Botar no meio E muqueca E muqueca Eles servem Muqueca Nesse rote Muito lindo Muito autêntico Olha esse Chiquíssimo Chiquíssimo Tudo muito laranja Então Acredito que tenha Azeite de dendê Deve ter Uma das minhas Partes preferidas Em muqueca Sempre É a parte Dos vegetais Preparadas Em todo esse molho Eles ficam tão gostosos Tomate E pimentão Eu sempre pego Bastante Conhece aquela música Olha que coisa mais linda Mais chá de graça Na verdade Ela foi sobre a comida No Brasil Agora todas as peças Se encaixaram Porque amor Ela chega E passa A amor Pela comida No Brasil Ela é Permanente Azeite de dendê Na hora O que é que foi Sempre foi Eu sei que a maioria Dos estrangeiros Brasileiros Talvez também Gostam Uma muita feijoada Para muitas pessoas No mundo A comida principal Do Brasil É sempre feijoada Se tem alguns Festivais De comida internacional O Brasil É sempre associado Com feijoada Para mim O Brasil Vai ser sempre Associado Com o quiacara É o meu prato Preferido No Brasil A sensação Dos raízes Do Brasil Como esse azeite De dendê De frutas Do mar Dos tradições Como as pessoas Que trabalharam na água Que trabalharam com barcos Que trabalharam piscadores E toda essa vibe Aqui tem muita coisa Para mim Nem faço a menor ideia Do que jeito Essa faroca Mas ela é muito macia O gostosinha Não sei se tem ovo Ela não está seca Agora é o momento Perfeito Olha Sim, essas pessoas Estão observando O que eu Falando da comida Deles Olhando Tá olhando o que Aqui falamos Verdades Isso é Se chama pirão Bora provar Assim Com a água É tipo Sopa De peixe Caldo de peixe Bolhão Tem muito Forte sabor De peixe Mas não tem Pidaços de peixe Voltamos Para a moqueca Caramba Da minha vida Isso Isso Para a comida Do Brasil De verdade Lá Naquele restaurante O homem Toca novia Alão E agora Toca uma música Brasileira Que eu nunca Falei para vocês Que eu amo O músico Se chama Cartola Eu aprendi Uma das primeiras Músicas Que eu descobri Quando cheguei no Brasil Rir para não chorar Alguma coisa Mas A melodia Da música Ela é muito linda Muito maravilhosa Vocês conhecem Esse cantor Não sei se ele é famoso Ou é só o cantor De uma música Mas eu achei Quando essa canção Eu fiquei empolgada É uma coisa muito boa Eu sei Que para os baianos Raízes A ideia Que existe Uma moqueca misturada Moqueca capixaba E moqueca baiana Talvez uma coisa estranha Como pode ser misturado Dos pratos Dois pratos Que são bem diferentes Né gente Eu vou falar a verdade Não sei Mas eu achei muito gostoso E você para mim Explica por favor Mais uma vez Esse negócio Como assim Que você tem duas moquecas E por que Eles são tão diferentes Inexplicalmente linda Essa Naturaza brasileira Né Imagina alguém morar Aqui por exemplo Nessa casa Isso é a sua vista geral Você abre a janela E veja tudo isso E aqui tudo isso Normal Na mais perfeita Nada especial E muita gente Muita gringa Tem que trabalhar Fazer poupança Salvar dinheiro Isso depois Vai ter a possibilidade De ir para ver Tudo isso Com os próprios olhos O que significa Olga normal Pode ser como É que é com Olga normal No caso é com O e L Quais outras opções Podem ser Pode ser com H também Brasil é o país Das possibilidades Tudo possível Brasil é Ganhei um seguidor Do nada Aqui mesmo No restaurante Me fala por favor Eu já até esqueci O que queria perguntar O pirão É feito De peixe Tem sabor de peixe Mas não tem peixe Esse pirão aqui Ele é feito Com dendê Mas esse de dendê Não reconheci Mas sabor de peixe É bem forte Tem peixe por quê? Porque ele é derivado A moqueca É uma comida brasileira Que para mim Uma das mais misteriosas Tipo pirão O que é pirão Feito de quê Dentro não tem nada Parece uma sopa Mas não é sopa Isso ainda não aprendi Tô entendendo ainda Obrigada E você também Se ainda não inscreveu No canal Agora é o momento Perfeito para isso Aperta aquele abatão Embaixo E também deixa o like Já para esse vídeo Fala nos comentários Tudo o que achou E para todos Que assistiu até o final Esse homenagem Hoje o sol brilha Para você Lindinho Beijo no coração Tchau, tchau